Muito top né galera? Bem, elas já dando mole aqui os animais Opa, vamos lá agora E aí galera, beleza? Estamos aí de volta Olha o mod que estou trazendo para vocês Esse mod eu já mostrei Vamos ver aqui na ponte que vamos Galera, vamos manter uma meta aí certo de 50 likes Quero 50 likes nesse vídeo para me estar trazendo novos vídeos Basta scan aí 143 450 Beleza? Olha os detalhes Olha a gente Merece ou não merece? Merece ou não merece? 50 likes Você que não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like aí certo? Pô, o Moraes tem que pedir like Não não galera, tem que pedir like Senão dá ruim, senão dá ruim, senão dá ruim Desligou Agora vamos ver aqui para onde que vamos Aqui ó Destino, Naviral, Nordeste, Logística Certo? Estava mostrando aqui para vocês no mapa Olha essa viagem é curta, curta Para o vídeo não ficar muito grande Não ficar muito enjoativo Moraes está querendo mais do que estou sendo aqui de Dourados Estarei vindo para cá Pô, bem que poderia ser nessa fazendinha aqui né galera Mas outro dia vou estar pegando uma Carguinha aqui Está vindo para cá Viagemzinha curta, beleza? Então vamos Carga de batatas Deixa eu ver aqui de novo Laranjas, não, que batatas aqui é de laranjas? Beleza galera Carga de laranjas 40 toneladas É, 40 toneladas Vamos Parece que ele está derrapando Corta Não, não vamos né Vamos ver aqui Minha Muito top, né galera? A primeira vez é dando uma olha dos animais Opa, vamos lá agora Opa, vamos lá Opa, vamos lá Opa, vamos lá Opa, vamos lá 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 Vai demorar uma eternidade Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.